Sejam bem-vindos a mais um vídeo de live, mano, e sim, lançou mais código novo. Tinha que ser código novo, né? Vocês adoram, né, código novo. Ainda bem, né, que saiu mais. Quem é que não gosta de código novo? Então primeiro já se inscreve no canal, deixa o like e curtir os seus amigos. Nossa, mano, se for mais uns 10k de racões aí, mais uns 5 aí, tô feito, cara. Código novo esse aí, Prykansanman. Perfeito demais, né, mano? Mais um código aqui pra conta. Coisa perfeita, né, mano? Não podia faltar. Só olhar os racões aqui embaixo que eu tenho. Vamos lá. Ah, mano, só deu 5k de racões, então provavelmente deve ter dado 50 spins. Então juntando com mais um monte de código, temos 1175 spins e 105k de racões. Vou mostrar os outros códigos aí. Deixa, tomara que dessa vez eu deixo nos comentários fixados. Espero, espero, espero mesmo que eu deixe. Aqui tem um código. Vamos lá. O HIGHHOA é um código também. Vocês devem utilizar. Vou mostrar um pouco mais breve, né? Não tô de conta. Tem tanto código, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nossa, mano, tá cheio de código aí. O HIGHSEST. Nossa, tem tanto código aí que a gente já viu as metades disso aqui no canal, né, mano? Todos eles devem estar funcionando. Seu penúltimo foi o Rhinoman, né? Não, é o penúltimo, é o último que eu não tinha visto sem ser esse daí. Esses daí eram mais da atualização, esse Rhinoman, esse outro aqui também, ó. Ó. Ó, mais um aí. Das raças, né? Não parece outra coisa, mas tá bom. Tá tranquilo. Esses dois últimos aí que eu tinha botado. Esse daí que tá aparecendo. E o último, que é o penúltimo no caso, né? O último, sei lá. Foi os dois aí, o... O HIGHSEST e esse daí. Eles dão 30k de halcões e... Um dá 565 spins. Um dá 565 spins, perdão. E o outro dá 150 spins. Rhinangan, que é o também. 5 spins, 55k de halcões e 50 spins. Eu falo 5 spins e ia falar 50k de halcões. Tem outro aqui, ó. Rhinoman, é... Rhinoman. Tipo, a gente tem mais ainda, mano. Como se não fosse suficiente. Rhinoman. E depois... Aí ele tem... Rhinoman... Que é esse daqui, ó. Rhinoman. Muito código, né? Muito código, né? Muito código, né? Muito bom, mano. Muito bom demais. Muito bom, cara. Então seria isso o vídeo, né? Afinal de contas, eu vou mostrar tudo aqui. Ao menos que vocês queiram esperar comigo lá pra ver... Se eu consigo pegar a nova raça, né? Vamos lá, vamos lá. Rapidão, né? Dá tempo suficiente. Eu pauso aí... E aí depois a gente volta lá, né? A hora que eu quase chegando. É mesmo no... Aqui, ó. Rio de Cave. Pronto, já chegamos aqui, né? Óbvio, né? E vamos lá... Pra nossa... Ah, se tomara que eu pegue... A nova, né? A... A nova lá do... Teve gente que gastou... 30 dólares, mano. E não pegou. E perguntou... E tá bugado ou não, mano. Pô, mano. É maldade da Hell Games, né, cara? 30 dólares, mano? O cara gastou... Tá maluco, mano. Essa brincadeira e pro cara sair os 150 conto, mano. Não, não. Pode ser, mano. É assim que se ganha dinheiro. Né, Hell Games? É assim que se ganha, mano. Mano, no Spin também deve ter muito disso daí, mano. Tá maluco, mano. Gastar 30 dólares, não vim. Nossa, é muito difícil, então. De vir. É. Parece lá que sim. É muito difícil. Mas de coisa dela é a mais rara de todas. É a mais rara, mano. Não tem... Não tem outra mais rara do que isso daí. Tá lá. E lá vamos nós. Parou no Shinobi. Nem vim da Celestial. Ah, pelo menos foi a Shinobi, né, cara? Tá tranquilo ainda. Tá tranquilão, né? Fala valeu e até a próxima, meus nobres. Eu quero ver eu pegar esse negócio. Na atualização eu pego, né? Tchau, tchau, tchau.